É uma marcha até Brasília. Nós olhávamos do olho de cada companheiro, de cada companheira e víamos a emoção de perceber quanto nós éramos capazes de construir uma marcha com centenas de milhares de negros e negras em Brasília. E nesse instante, enquanto eu ouvi Elaine Mineiro falar, eu só pensava o quanto nós somos capazes. O quanto nós somos capazes. Hoje cedo, eu participei de um ato que anunciou uma frente democrática em homenagem ao Boulos e à Erundina. Foram seis partidos que se apresentaram em defesa dessas candidaturas. E eu falava que, da primeira vez que eu vi a notícia de Porto Alegre, até aquele momento, eu não tinha conseguido verter lágrimas, apesar da dureza da imagem e da notícia. Mas quando eu chego aqui, a minha conclusão é que a lágrima que eu não verti e que muitos aqui com o coração apertado não verteiram, essas lágrimas vão se transformar em revolta e rebeldia contra o racismo. Porque vai ser necessário um levante de muitos, de milhões e milhões, para que nós possamos superar o racismo estrutural no Brasil. Aqui boa parte sabe que eu fui candidato a prefeito. E a coisa mais curiosa que eu tinha, que eu vivi, é falar, mas por que você não está aqui? Mas por que você não está ali? Eu falei assim, ó, se acalme aí, para os jornalistas. Eu sou agora, mas vocês vão ter que se acostumar a ver nas eleições, cara preta disputando o poder. E nós conseguimos eleger homens e mulheres nessa eleição no Brasil inteiro. Por isso que esse 20 de novembro, ele é carregado de muito simbolismo. Do simbolismo do assassinato de João Roberto, que faz apertar o coração de todos nós. Mas também é carregado do simbolismo, da vitória que nós conquistamos ao eleger homens e mulheres pretas e pretos, para ocupar lugares de poder. E nós estamos apenas começando. E que esse 20 de novembro me permita, com todo respeito, as várias entidades que constroem esse ato, que é um ato plural, e que tem várias correntes políticas, mas que esse 20 de novembro, em homenagem a João Alberto, ao João Pedro, ao Douglas do Jardim Brasil, a Marielle Franco e a tantos irmãos e irmãs que foram assassinados, se transforme esse 20 de novembro em energia. Energia que vai permitir, no dia 29 de novembro, virar o jogo e eleger Bolo Gerundinha na cidade de São Paulo. Porque é disputando o poder político que nós vamos construir caminhos para defender a nossa gente. Na campanha, quando eu falava, tem que ter defensoria municipal, para que a polícia não continue com um ato de resistência, ocultando a sua violência. Quando falavam que tinha que ter defensoria pública para crime de racismo, não virá injúria racial. Era o questionamento, mas será? E quando eu falei, estabelecimento que promover racismo tem que ser fechado e não venha acusar o segurança, porque a culpa é do dono da empresa, a culpa é do Carrefour, que está com as mãos chugas de sangue. Por isso, por isso, é que eu quero dar um grande abraço para vocês, desejar força, sucesso, construindo mais um 20 de novembro. Valeu, Jumim, valeu, Dandara! Essa aqui é a 17ª Marcha da Consciência Negra, que esse ano foi construída por diversos coletivos e entidades do movimento negro e de forma não tradicional, em memória e luta, ao João Alberto, que foi executado no Carrefour, no Rio Grande do Sul, estado, inclusive, onde nasceu o Dia da Consciência Negra. Nós vamos marchar até o Carrefour por justiça e, ao longo do trajeto, nós vamos ouvir a fala, sim, de coletivos e entidades que representam a diversidade do movimento negro e luta do Estado. Eu falei um pouco de coordenação, não. Antes da gente partir, nós vamos pedir... Eu quero pedir que o movimento negro de São Paulo, com a sua diversidade, se organize, para ocupar a faixa da rua da Avenida Poliça. Essa aqui é a 17ª Marcha da Consciência Negra. E nós vamos ocupar a rua, com o Carrefour, com a diversidade do movimento negro na cidade de São Paulo, e ouvindo a pluralidade das falas do movimento negro, para a gente pedir justiça ao Gilberto, que foi executado no Carrefour, como nós já vimos acontecer há 11 anos atrás, há algum tempo atrás no Extra, no Rabibis, no Ricoy. E aqui está o movimento negro que sempre se legou já contra a injustiça racial na cidade e no país. vamos de forma organizada, como uma das frentas das ruas. O Alex, vai puxando, vai puxando, vai puxando e vamos para a rua minha gente, vamos para a rua machar, a rua agora é nossa, vamos marchar, olha, vamos manter organizado, calma, calma, vamos manter organizado, o caminhão vai ter lá na frente, vai fazer o retorno e vai pegar vocês aí, isso, vai Alex, olha aí, olha aí, vamos aí organizado, vamos se organizando, isso. Pessoal, a manifestação agora se prepara para ir até o Carrefour, levar o protesto para os manifestantes desse dia nacional de Constituição Negra, levar o protesto pela morte do Beto. Então nós vamos do João Alberto no Carrefour, depois de ser esmagado pelos seguranças do supermercado. O Pão de Açúcar disse que repudiava o comportamento, mas o Pão de Açúcar tem uma tradição de desrespeito aos negros e de discriminação racial. Justiça! 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 E aí, quando vem com ele? Veja essa ideia de vocês! Pessoal, nós estamos saindo agora e passeando até o Carrefour, acho que vai ser o Carrefour da Rua Pamplona. Estamos indo agora para protestar contra a morte, contra o assassinato brutal de João Alberto. O Carrefour da Rua Pamplona, que é o Carrefour da Rua Pamplona, que é o Carrefour da Rua Pamplona. E o Carrefour da Rua Pamplona, que é o Carrefour da Rua Pamplona. Tiremos com a presença. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá A dignidade e o respeito da unidade do movimento negro é isso Aí, agora sim, agora nós conseguimos marchar tranquilamente Isso aí Agora nós vamos aqui passar o nosso companheiro que estava inscrito E ele vai dar continuidade à série de falas que foi feita aqui nessa marcha O nosso companheiro Vira É o Vira lá, não, é o Vira, não, é o Vira Conversante, eu sou o Vira e o Vira e o Congresso Nacional Alvo Brasileiro Em nome da Secretaria dos Trabalhadores de Espanhambé Saudamos essa marcha do dia 20 de novembro Estamos vivendo um momento muito difícil Para o povo brasileiro e para o povo dentro desse país Aumentou substancialmente O governo do país Bom pessoal, nós estamos indo em direção ao Carrefour Onde vai ter daqui a pouco um protesto pela morte Pelo assassinato brutal do João Alberto Que foi assassinado pelo segurança do Carrefour Ontem à noite O Carrefour disse que não tem nada a ver com isso Que vai ajudar as investigações Mas a gente sabe que o Carrefour é reincidente Nesse tipo de abordagem violenta contra negros Nas suas lojas E a gente está indo agora Onde vai ter uma manifestação Para protestar contra esse racismo reincidente Do grupo Carrefour Pessoal, vamos compartilhar esse vídeo Para que cheguem mais pessoas Para que todo mundo veja esse protesto Deixa que o povo negro não está naturalizando esse assassinato cruel Mas ao contrário Está protestando fortemente E mais vai vir Mais protestos virão E 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 mais protestos virão Não é mesmo se fizer um, dois, né? Exatamente, é verdade. É isso, é isso mesmo. Pra quem tá passando aqui no Pernilha Paulista, hoje é dia 20 de novembro, e essa é a décima sétima marcha à consciência negra. De forma excepcional, esse ano, tradicionalmente nós sempre marchamos rumo ao Teatro Municipal, lugar onde durante a ditadura militar foi fundada o movimento da indivídua. Mas esse ano, diante da notícia brinche do assassinato do João Alberto, no Rio Grande do Sul, o estado onde nasceu o Dia da Consciência Negra, nós estamos marchando contra a brutalidade racista rumo ao Carmo Sul, pra dizer justiça ao João Alberto. E pra dar continuidade aqui à diversidade e à grandiosidade da próxima sétima marcha da Consciência Negra, com falas de diversos coletivos e entidades do movimento negro brasileiro na cidade de São Paulo, eu quero chamar aqui o Patrick Aguiar do movimento Rua Juventude Anticapitalista. Acompanheiros e companheiras, estamos o 20 de novembro em marcha e preparando os nossos ancestrais, daqueles que deram a vida e o sangue pela nossa liberdade. Estamos em marcha por aqueles que tombaram vítimas desse sistema que coloca o lucro acima das nossas vidas. Em memória de Amarito, Luana Barbosa, Agatha Félix, João Alberto, em memória de Marielle Franco, e estamos em marcha porque não acertamos o lugar que o capitalismo reservou para a gente. Não vamos aceitar passivos o genocídio do nosso povo. Não vamos aceitar passivos a exploração que a gente já perca em nossos corpos. não vamos aceitar passivos a gente para cada rua, cada trava nesse país até que eles parem de matar as nossas vidas. E o ponto para fazer, Silvia? que boraviei que boraviei nas costas em policiais afectçó é o A CIDADE NO BRASIL 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 . . . . Eita O meu puta de batalha Não era carne, agora eu sou a própria navalha Tchim, tchim, um bicho pra mim Só que sempre tem vitória Pra gente se guarda O dinheiro tira o homem da miséria Só não pode arrancar de dentro dentro da favela São poucos que entram no campo pra vencer E os Hamilton Há uma boda O que há que tem que esquecer Olho pra trás desde a estrada que eu tirei Uma boda Quem tem limada lá de quem só ficou na boda A gente faz em várias etapas Do quem é quem Dos mames e das minas fracas Dentro cama de estilo E os Hamilton, Barack Obama É nóis Pra sempre for, tem que ser Se temer é milho Entre o gatilho e a tempestade Sempre a provar que sou um homem e não um covarde Pois Deus nos guarde, pois eu sei Que ele não é neutro, vigia os ricos Mas eu ouço que vem do preto Eu visto preto Por dentro e por fora Guerreiro Poeta entre o tempo e a memória Ora, nessa estrada vejo dólar e vários pilates Falo por mano que não morra, pois também não mate No tic tac, não espera, veja o ponteiro Essa estrada é venenosa e cheia de ponteiro Bom pessoal, nós estamos aqui na rua Pamplona Nessa rua mais lá embaixo Tem uma loja do Carrefour E toda essa manifestação está indo pra lá Pra protestar contra o assassinato brutal Do João Alberto Ontem pela segurança do grupo Carrefour O grupo Carrefour que como vocês sabem É um grupo reincidente na prática de racismo Na prática de discriminação e de violência contra o povo preto Então todas essas pessoas aqui Estão indo lá pro Carrefour Aqui embaixo Lá pra baixo Nessa rua Pra protestar contra esse assassinato brutal E na frente de todo mundo Na frente de câmeras, na frente de tudo Uma violência pornográfica Que foi feita contra o João Alberto E por isso essas pessoas que estão aqui hoje Estão se manifestando contra esse ato de violência brutal E contra o fato de que o Pão de Açúcar O Pão de Açúcar e o Carrefour Em vez de assumir a responsabilidade deles O Chico falou que a culpa era toda do grupo Terceirizado de segurança privada Terceirizado A culpa é deles dois Do grupo terceirizado E do Carrefour Que contrata essa segurança privada Exatamente pelo grau de violência De que ela é capaz contra o povo pobre Então nós estamos acompanhando aqui Seguimos acompanhando Por favor pessoal Vamos curtir, compartilhar, comentar Pra gente levar mais longe ainda possível Essa mensagem aqui De todas as pessoas que estão indignadas Com esse assassinato E o programa É que é pra você É que é pra você É que é pra você É o filme lá Pega uma criança dos processos Com a guitarra da floresta De qualquer criança negra Olha talvez o lanço da multidão A multidão é um lanço É que é pra você Mas de coração Ei, São Paulo Terra de Arraia-Céu Agarão Agatá Meia Torre de Babel Família brasileira Nós contra o mundo Mas solteira de um promissor Para cabudo Luz com a minha reação E agora nasceu a voz Um bastardo Mas um filho pardo Sem pai Ei, Senhor do Engenho 7 Eu disse que você é sozinho Sem não aguentar Sozinho Sem não aguentar Você disse que era bom E a favela ouviu Admitou Isso que é rico Ele sabe que é possível Admitou Isso que é político Ele assim fazer Sei não É difícil de fazer É difícil de fazer Fora Montanaro Fora Dona 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 Esqueça não que dia 29 É Vizé de Moro Aê Agora vamos ouvir A uma companheira Que ela veio Diretamente de Porto Alegre A companheira do movimento negro É a Ana Lúcia Santos É a diretora do Instituto da Advocacia Negra Brasileira Está aqui presente O movimento negro Ele é brasileiro Meu povo Vem cá minha companheira Pedir para o motorista Dar uma pequena pausa Para que as pessoas do carroção Possam descer rapidamente Motorista Isso Desce Ele está vendo que ele está aqui Boa tarde São Paulo Boa tarde São Paulo Eu sou de Porto Alegre Um porto que não amanheceu muito alegre hoje Por conta do assassinato do Beto Um negro da nossa comunidade Eu sou do Instituto Nacional da Advocacia Brasileira E negro da frente gaúcha Da frente negra gaúcha Lá em Porto Alegre nós somos a minoria Mas nós não paramos de lutar Nós elegemos cinco jovens negros Quatro milhares e um negro Todos de esquerda Assim como você Assim como você Nós também temos que lutar contra o governo do repasso Do PSDB PSDB Que está no governo estadual E também está na prefeitura de Porto Alegre Vamos para o segundo turno Com uma mulher Que será a primeira prefeita Na história de Porto Alegre Que é do PP Que é do PP E temos que lutar contra o adversário Que é aliado do Bolsonaro Nós temos Nós temos que lutar sempre contra Vidas negras importam Viva Popolec Viva São Paulo Poulos e Manuela Nós estamos chegando Do Carrefour Aqui da Avenida Popolec E para quem está vendo Essas centenas de negros e negros Nesta primeira avenida Num bairro Num jardim Pelaretista e branco Está aqui A décima sétima marcha Na consciência negra Que sonicamente Marcha Até o Chaco Municipal Lugar Onde a quarenta e mais grande Durante a ditadura militar Nasceu no movimento negrosificado Mas que for mais nacional Para pedir justiça Ao João Roberto Que foi assassinado No Rio Grande do Sul No Carrefour Não estou com a chaco Com justiça E pelo fim do racismo Até o Carrefour Não é apenas Conchão no Rádio É gastando os pais Jornal do PCO É três reais Para desimegrado Jornal comunista Três reais Jornal comunista Três reais Jornal comunista Justiça! 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 E aí, meu amor? Você é você mesmo? Você é você mesmo. Meu amor, deixa eu te entrevistar, aproveitar. Nós estamos aqui com o Índio. Índio, vamos andando aí. Índio, o que você está achando dessa manifestação aqui contra o Carrefour? O que isso aí representa de verdade? Veja, a notícia, mais esse assassinato grave, gravíssimo, mostra que houve outros do Carrefour. É uma política de repressão, uma política da intolerância. É uma orientação que eles passam para as empresas de segurança. Então, é um assassinato. É um assassinato em que tem que ser responsabilizado. Não apenas a empresa terceirizada que contrata, não apenas os assassinos, os policiais, enfim, todos os que... E o Carrefour tem que ser responsabilizado. E uma das coisas que nós temos que fazer é um grande movimento. É claro que esse assassinato não é um fato isolado, é uma política reiterada que impera nas periferias contra a nossa juventude preta, que impera em todas as cidades do país. É o racismo estrutural que ainda não foi extirpado da nossa sociedade. É uma chaga inaceitável que a gente tem que extirpar no amor ou na dor. Esse racismo que tanto os maus traz a maioria do nosso povo. A maioria do povo brasileiro é o povo preto. A maioria do nosso povo é conformado por aqueles que foram sequestrados da África para fazer as primeiras fortunas aqui dos barões. E, portanto, mesmo esse processo do fim da escravidão nunca se resolveu essa questão. Então, é genocídio, é assassinato. São as maiores vítimas do desemprego, são as maiores vítimas do empobrecimento, são as maiores vítimas da falta de casa, são as maiores vítimas da falta da educação, foram as maiores vítimas do Covid, são as maiores vítimas da violência policial, e são as maiores vítimas dessa sociedade cheia de mazelas, que vitima milhões, mas, sobretudo, o povo negro, os povos indígenas, as mulheres negras, a juventude preta e os trabalhadores. É inaceitável o que aconteceu mais esse dia, é importante reafirmar, vidas negras importam, e a gente precisa levantar o país, toda a sociedade brasileira. E aqui, responsabilizar aqueles que não querem enfrentar esse problema, é a velha direita, é a nova direita, é a extrema direita, são o PSDB da vida, são os liberais, são aqueles que não querem ir à raiz dos principais problemas do Brasil, que só assim, só aí as estruturas do país se resolve o racismo estrutural. Agora, Índio, o que você achou da declaração do Mourão, dizendo que não tem racismo no Brasil? Olha, o Mourão é um general, né, que deveria ficar calado, abrir a boca, falar mais uma dessas. Há 520 anos que eles tentam fazer que não houve genocídio dos indígenas, e todos os séculos que eles dizem que não tem racismo, é negar uma coisa muito concreta que salta aos olhos, é negar toda a realidade que está entranhada em todas as estruturas da sociedade. Esse general Mourão, enfim, não dá nem para chamar de general, o vice-presidente do Bolsonaro, bom, é vice do Bolsonaro, né, tem que ser tratado como tal, e eles são inimigos do povo brasileiro, inimigos da população negra, inimigos das mulheres, inimigos daqueles que querem um país com diversidade, com igualdade, com democracia, com soberania. Isso só é possível fazer com igualdade, igualdade entre todos os povos que habitam o nosso país. São todos seres humanos, e todos têm que ser respeitados, e a sua dignidade humana tem que ser garantida. Não ser maior vítima do desemprego, da violência policial, do assassinato, do genocídio, Então, o que o Mourão disse, só conta para condená-lo, só conta para mostrar a que interesse servem, só conta para mostrar que essa turma não tem nenhum interesse em resolver as mazelas que afligem o nosso povo. Obrigada, Indy, estamos juntos aí, vamos agora voltar ali para ver como é que vai ser essa manifestação na frente do Carrefour, estamos chegando, já estamos na quadra do Carrefour, e vamos acelerar um pouquinho, para a gente mostrar como é que vai ser esse protesto que vai acontecer daqui a pouco, quer dizer, que já está ocorrendo, mas que vai agora se localizar na frente do Carrefour. Nós estamos na quadra do Carrefour, e é, portanto, um momento, assim, um momento de expectativa, né? O que vai acontecer, como é que a segurança do pó de açúcar vai reagir, como a polícia vai reagir, enfim, todas aquelas coisas que a gente sabe, que quando a gente lida com as forças policiais e com as forças de segurança, a gente sabe que temos, enfim, que tem uma tensão latente e muito forte, né? Então, estamos acompanhando aqui, estamos indo para a frente da manifestação. A manifestação. Ah, desculpa, eu falei que a gente já estava no quarteirão do Carrefour? Não, não estamos, é no próximo parteirão, apenas. Olha, estamos bem na ponta da manifestação, agora com uma... a gente está indo observando aqui, vamos ver o que é que tem de... tem um carro da polícia de trânsito que está acompanhando a manifestação, está se antecipando a ela e agora nós vamos esperar o povo chegando. Ó, você viu que essa anúncia agora é a artista que se vinha lá no momento? Ah, é? O senhor está aqui. Ainda ganhou o prêmio. Ainda ganhou o prêmio. Que bom, né? Você viu, né? Você revelou, adorei. Pô, o que é que é que é a própria beleza. Pois é, tem que dar uma foto de você na troca. Que engraçado. Ela é minha amiga. Mas tem uns filmes aí surgindo também do golpe, sabe? Porque aparecem os jornalistas livres bastante, assim. É meu lugar da porta, né? E agora? Será que a gente vai conseguir ir até lá? E agora? Será que a gente vai até fechado? Fechado? Fechado. Fecharam a frente, vamos ver. Vamos ver se eles... Bom, pessoal, tem uma barreira da Rocam aí na frente. Vamos ver se eles vão deixar a gente passar. Ó, eles pediram para o carro virar ali. Bom, nós estamos chegando na frente do Pão de Açúcar, do Carrefour. Então, né, então... No ano passado, tinha uma força forte. Esse ano, não sei, acho que o Dória não tinha dado essa parte. É porque o Dória falou, se acontecer alguma coisa no dia da consciência negra em São Paulo, vai ser um desastre. No meio da campanha. No meio da campanha eleitoral. Ó, pessoal, nós estamos acompanhando aqui. Vamos ver. Olha onde é que a manifestação está lá em cima ainda. E aí, o Dória não tem um desastre. Olha, um leitor aqui estava perguntando onde é que isso aqui está ocorrendo. Eu já vou responder. Isso está ocorrendo em São Paulo. Teve um ato na Avenida Paulista, no MASP, um ato contra o genocídio, contra o racismo e várias outras reivindicações. E, obviamente, o assassinato em repúdio ao assassinato covarde do João Alberto, em Porto Alegre, por seguranças do Carrefour. Então, está tendo essa manifestação e está todo mundo vindo e descendo a Pamplona, que é a Rua Pamplona, num dos bairros mais nobres de São Paulo, que é o Jardim Paulista. E nós estamos indo agora. Então, ali na frente é o Carrefour. E nós estamos indo lá agora para ver como é que vai ser esse ato, esse protesto contra o Carrefour, contra, enfim, todo esse racismo estrutural que faz com que um corpo negro seja simplesmente um corpo descartável por esses racistas, por esses assassinos. E nós estamos indo lá agora para ver como é que vai ser esse ato. E nós estamos indo lá agora para ver como é que vai ser esse ato. Céu Paulo-Franco? E nós estamos indo lá agora para ver como é que vai ser esse ato. E nós estamos indo lá agora para ver como é que vai ser esse ato. E nós estamos indo lá para ver como é que vai ser esse ato. Nós queremos reparação histórica. Nós queremos reparação histórica, porque nós temos consciência neles que eles morrem de negras e negras que conhecem a força de um povo sem maioria dos povos das autoridades brasileiras. O povo, apesar de 139 anos de nossa condição, continua sofrendo, sem terra, sem moradia, sem freio, sem vítima. E nós estamos aqui para dizer, basta de gelatina, basta de gelatina, basta de gelatina, basta de gelatina, basta de gelatina. O povo foi aberto ontem em Porto Alegre, que foi assassinado brutalmente por seguranças do Carrefour. Os seguranças eram contratados de uma empresa terceirizada do Carrefour, chamada Vector. E o Carrefour, obviamente, está tentando pôr toda a culpa na Vector, como se eles não tivessem nada a ver com a contratação dessa empresa. E várias pessoas que nós entrevistamos e com quem nós falamos hoje sobre esse assassinato brutal, dizem que o Carrefour tem que responder também, não é apenas a empresa terceirizada que deve responder. O Carrefour deve responder porque os casos de racismo no Carrefour são reincidentes. Quer dizer, há muitos casos, inclusive envolvendo situações de morte, de discriminação e tal, além desse caso agora, envolvendo o grupo Carrefour. Então, é natural e é lógico que os negros estejam protestando contra esse assassinato brutal e estejam aqui. Aqui é uma loja, tem uma loja no andar térreo, uma loja do Carrefour e o pessoal está protestando aqui na porta do Carrefour. Bom, está tudo fechado aqui, obviamente. Está tudo fechado aqui, o Carrefour está com medo, né? É, tem um forte aparato de segurança aqui, impedindo, tentando desestimular a entrada. Ali, ó, a porta está baixada pela metade. Aqui, é, a porta baixada pela metade. O ato chega e... Fecha! Fecha essa porra! Fecha essa porra! Fecha essa porra! Vamos entrar! Vamos entrar! Vamos entrar! Vamos entrar! Entra! Essa porra! Vamos entrar! 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 O pessoal está tentando entrar agora no Carrefour 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 O pessoal nosso vem para cá por favor, vem para a rua O pessoal gosta baixa para cá O pessoal está tentando entrar no Carrefour E forçou a porta lá Mas agora o pessoal do caminhão de som O pessoal está tentando entrar no Carrefour O pessoal está tentando entrar no Carrefour O Carrefour O Carrefour É da parte deles Faça o governo aqui Vamos todas e todos Nós estamos aqui por justiça para o João Alberto E vamos proteger o povo negro estranhado Fazendo um cordão de segurança Atenção 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 Pessoal morto todo, venha para cá, venha para cá, ficar aqui na frente do portão, para que nós possamos organizar a manifestação. Pessoal morto, vem para cá, por favor. Pessoal morto que está no pátio, caminha para cá. Vamos reforçar aqui o portão de isolamento e esvaziar o pátio. Pessoal morto, tem banheiros que estão aí no pátio. Poconheiros que estão aí. Foco, carro! O Gilson, o Gilson, cadê o Gilson, cadê o que lá? Vamos descer, dá licença, dá licença. A flecha segue, segue, segue. Pessoal, muita atenção. Já começou o pessoal a jogar pedra no Carrefour. Acabou de cair uma vidraça do Carrefour. E assim... O pessoal está fechando as portas de comércio. A gente vai lá, irmão, os brancos lá, um monte de brancos jogando em coisa. E depois fala que é o movimento negro. E depois fala que é o movimento negro. E depois fala que é o movimento negro. Racista, 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 racista é um passarão. Ae, Bracelo! Fora, caralho! Fora, filha da puta! Sai fora, caralho! Tem criança nessa porra aqui, ó. É o que eles quebram até em nós, caralho! Dá o tempo, irmão! É, mano! É, mano! É, mano! Para aí, caralho! Para aí, caralho! Está queimando o filho do preto, filha da puta! O que é esse cara aí, hein, meu? Quem vai cruzando? E aí, vai falar que é o preto. Ó, o companheiro aqui está reclamando porque tinha vários brancos quebrando tudo para depois eles dizerem que foram os negros que quebraram. Mas eu testemunhei mesmo que eram pessoas... vários brancos... O cara lá não consegue nem andar, mano. Isso não é completamente de esquerda. Não, não é. Não é completamente de esquerda. E estão fazendo exatamente do jeito que eles dizem. Isso aí deve ser infiltrado, entendeu? Exatamente. Deve ser infiltrado para o causado. Ó, pessoal, está bem intenso aqui. Várias pessoas do movimento negro muito revoltadas com essa depredação que houve aqui por causa disso, porque sabem que no fim a culpa vai ser jogada exatamente sobre o movimento negro. Então, nós estamos acompanhando esse momento aqui, comente muita atenção. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso? 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 A polícia militar não acabou! Eu quero o fim da polícia militar! Irmãos, nós já demos o nosso recado ao Carrefour racista. Então vamos nos unir nesse final da 10ª Sétima Marcha da Consciência Negra, para ser jeito dos nossos irmãos. Nós demos o nosso recado ao Carrefour racista. Ninguém pode, com a organização do povo negro brasileiro, contra o racismo, por João Almeida. Talvez o nosso recado ao Carrefour racista, que deve, com a organização do Carrefour racista, que deve, com a organização do Carrefour racista, peiva do Carrefour racista ou não. Aola do Carrefour racista. Vamos pro reta! Vamos pro reta! Vamos pro reta! Uma parte da manifestação que quer permanecer aqui na frente do carro-furo e outra parte que tá indo para a dispersão. Então nós estamos acompanhando isso. Tem aqui uma barricada que provavelmente vai ser pateado fogo nessa barricada. Então nós estamos aqui... Eu espero que não. Acho que não, né? Acho que agora é pra somar, né? Você tá bem? Eu tô bem. E você? Mas dividiu, você viu? É, viu. Quebraram todas as crianças. E quebraram muito as coisas lá dentro também. Mas a PM em outros tempos já teria vindo pra cima. Não, eles não querem vir por causa da eleição, né? Só falta ter uma... Um ano atrás teria... É, só falta ter um morto aqui hoje, né? O Dória tá fudido. O Covas, né? Eles estão se preparando pra dispersar ali, né? Seus problemas precisam de diminuir, porque já tem um choque ali. O choque tá lá? Eu vi do Pastorinho, tinha um caminhão do choque na cena madureira. Vamos? Tá no ar. Tá no ar. Já ajeitou? Já. Vamos andar um pouquinho? Aqui vai ter fogo daqui a pouco. Aqui vai ter fogo. Mas olha lá em cima, ó. Ah, é. Desde a feira acompanha o dedo aqui. Desde o buraquinho. Essa vazia aqui. Uxi, tá tudo sentado, mano. Eu vou lá pra trás. Bom, pessoal, olha. Como vocês podem ver, olha. Tem polícia ali. Tem polícia ali. E tem polícia ali. E aqui no meio tem uma... Aqui no meio tem uma... Tem um monte, gente. Quer dizer... Tá bem fechado aqui o negócio. Aqui é encurralado. Aqui é encurralado, né? Essa correria você não... E daqui pra lá não tem mais boteca. Não tem lugar pra... Não, tem nada. Tá tudo fechado já. Todo mundo baixou as portas. Vai ter, vai ter. Bom, pessoal, nós estamos indo agora em direção ao carro de som. E... Mas o ato rachou. E nós vamos ver, nós vamos acompanhar aqui de perto o que é que vai acontecer. Tem um pessoal que quer permanecer lá. O problema é que eles estão desconsiderando a logística do lugar. Porque tá totalmente cercado. Esse espaço, a rua estreita, não tem nem pra onde sair correndo, entendeu? Então... Vamos ver. Gente... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL